Olha, nós estamos agora aqui na quadra da Cibrazen, conversar com o Kélito Gomes, ele que é o secretário municipal de esportes, de Presidente Dutra, que vai falar sobre a abertura do campeonato. Como é que já estão os preparativos para a abertura desse campeonato? Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder levar para a população que a gente está fazendo. A gente tem esse campeonato que vai começar amanhã, dia 27, de futsal, que tem 12 anos que a gente não tem um campeonato de futsal na nossa cidade. Eu venho aqui juntamente com o Raimundo Indaldo de Ular, com o dever de levantar essa bandeira do esporte. Então, nada mais justo do que a gente trazer de volta o campeonato de futsal e uma novidade, a gente vai ter o campeonato de futsal masculino e feminino. Então, vocês, a população, que poder virem prestigiar esse evento, as portas do nosso ginásio estarão abertas a partir das 16h30. Maia, a gente sabe que a nossa cidade vem passando por mudanças, não só no esporte. Eu estou aqui para agradecer ao nosso prefeito pela ajuda que ele me dá. Sempre que eu procuro o prefeito, ele está à disposição do esporte. E a gente vê isso nas demais áreas. A gente vê isso na infraestrutura, na saúde. Se eu for parar para falar aqui, eu vou passar o dia todo explicando o que o nosso prefeito vem fazendo. Então, eu queria parabenizar ele e dizer para a população que a gente está aqui para lutar pelos direitos do cidadão. O esporte é um direito do cidadão e a gente está aqui para trazer melhorias para a população. A gente trabalha com o povo, a gente está lado a lado com o povo. Eu venho dizendo sempre que o carro-chefe, quem manda é a população. Então, a gente está aqui para agradar a população. Eu, juntamente com os outros secretários e os vereadores da base do nosso prefeito, Raminido Aldilar, estamos à disposição da população. Sempre que precisarem, procurem a gente. Vão à prefeitura, vão à Câmara de Vereadores. E ainda tenho uma ideia para deixar para vocês. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu sou um cidadão igual a vocês. Eu estou aqui lutando pelos direitos que são os meus também. Vamos acompanhar o que os nossos vereadores, o que os nossos governantes têm para a nossa cidade. Que assim fica mais fácil para no futuro a gente poder escolher melhor e não passar pelas dificuldades que a gente vinha passando em gestões passadas. Então, eu estou aqui hoje para trazer para a população esse evento, o campeonato de futsal masculino e feminino, com o apoio total do nosso prefeito, Raminido Aldilar. E eu só tenho a agradecer de participar desse time, que é um time vitorioso. E só quem tem a ganhar é a população. Aí, secretário, são quantas delegações que irão representar? São oito times. A gente vai fazer oito times. São dois grupos. Vão se classificar quatro. Vão para a semifinais e depois uma final. A gente tem esse projeto, que é um projeto que está começando. A gente tinha esse projeto há 12 anos atrás, como eu falei. Aí, estagnou. Parece que esqueceram do esporte da nossa cidade. Eu peguei a secretaria com apenas o campeonato municipal. E a gente está colocando para frente outros projetos. E hoje, a gente está dando esse primeiro passo para o futsal.